Como aos abrir o capocete de um homem dos poços num planeta desconhecido, meus homens poderiam ter saltado das órbitas! Você acha mesmo que é o Buzz Lightyear? Oh, eu pensei que eu estava fingindo! Olha só, pessoal! É o verdadeiro Buzz Lightyear! Tô zambando de mim, não? Oh, não, 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 não! Buzz, um alienígena! Onde? Ah! Tchau, tchau!